Música Galerinha do Cruzeirinho na TV, não falei, não passe de mágica, estamos aqui novamente com mais uma atração pra vocês. Agora convido cantor e compositor Patrick Migliorini no Cruzeirinho na TV. Seja bem-vindo. Tudo bom, Patrick? Tudo bem, Aninha? Nossa, que ótimo você aqui de novo com a gente. Todo mundo comentou a primeira vez que você veio. Nossa, que menino que canta super bonito e tal, super talentoso. E de fato, é verdade. Eu que gostaria de agradecer o convite de novo de vocês pra cantar aqui o Mágico Torrini. Me chamou de novo, muito obrigado vocês pelo convite. Nós que agradecemos o Cruzeirinho na TV, sempre de portas abertas pra você, né? E falando no Mágico Torrini, daqui a pouquinho... Galerinha, vocês estão ansiosos, né? Eu também tô super curiosa. O que será que o Mágico Torrini vai apresentar pra gente hoje, hein? Ele tá aqui nos bastidores, ó. Tô, olha lá. Tô ansiosa. Outra surpresa, hein? Mais uma surpresa. Verdade, é isso aí. E agora com vocês, né? Galerinha do Cruzeirinho na TV, Patrick e Migliorini, podem nos presentear com sua linda voz. Vamos lá, então. Com vocês. Adoro quando chega E me olha com aquele olhar Sem falar nada, então me beija Joga charme pra me provocar Toma conta de mim Me deixa assim Me deixa assim Eu fico feito um louco pra te dar prazer É mais que paixão É de coração Amor pra vida inteira É só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente Pronta pra incendiar Eu sou o desejo E você é sedução Nós dois dentro de um só coração Adoro quando chega E me olha com aquele olhar E me olha com aquele olhar Sem falar nada, então me beija Joga charme pra me provocar Toma conta de mim Me deixa assim Eu fico feito um louco pra te dar prazer É mais que paixão É mais que paixão É de coração Amor pra vida inteira É só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente Pronta pra incendiar Eu sou o desejo E você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente Pronta pra incendiar Eu sou o desejo E você é sedução Nós dois dentro de um só coração Uau! Patrick Miglorini Aqui no Cruzeirinho na TV Mas que lindo hein Patrick Muito obrigado Aninha Nossa, obrigada mesmo pela sua presença Chama aqui a Bia Vem cá Beatriz Gostou do Patrick? Gostei Ele cantou bonito, não cantou? Cantou Lindo né? Você também tá linda com esse vestido? Quem escolheu esse vestido pra você? Minha mãe Ah, Ana Paula Então é ótimo gosto Ficou muito linda Patrick, agora vem aqui um pouquinho Com a gente assim Conta mais assim Quem quer saber um pouquinho mais Sobre o Patrick Miglorini Contato pra shows também Passa seu recadinho Então, tem no Facebook lá Patrick Miglorini E tem o nosso telefone também 15 Sorocaba mesmo 91028219 Então Patrick Miglorini Repetir, tá aqui na telinha o telefone dele 1591028219 Isso aí, agora Patrick É o seguinte Vou convidar você pra ficar aqui ainda Você fica? Com certeza Tá Porque olha só, galerinha Agora Também assim, não passe de mágica Mais uma vinhetinha do Cruzeirinho na TV Com vocês O mágico Augusto Torrini Que eu estou ansiosa Curiosa pra saber O que ele vai apresentar pra gente O que será que o mágico vai fazer hoje, hein? Eu não sei Você não tem nenhuma dica? Nada? Uma surpresa que ele vai apresentar pra gente? Eu acho que ele vai... Surpresa? Sim Então vamos lá Então todo mundo esperando aqui Daqui a pouquinho 1, 2, 3 E já mágico Torrini Aqui no Cruzeirinho na TV Um pouquinho mais de Patrick Miglorini Eu vou contar no segredo Falar pro mundo inteiro Tatua seu nome Roubar o seu beijo Porque eu te amo sem medo Quer saber? Faço de tudo pra te merecer Quer saber? O impossível é pouco pra você Vou escalar o Everest Com uma mão só Atravessando 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 Atravessando